10 tênis bons e baratos para caminhada Eu sou Eduardo Suzuki e hoje eu fiz uma seleção de 10 tênis bons e baratos para você que quer caminhar A maioria desses tênis aqui são para corrida Mas Edu, por que você vai pegar um tênis para corrida e eu vou usar para caminhada? O tênis de corrida vai te entregar muito conforto, muito mais do que você precisa para caminhada E quem sabe você vai ser um futuro corredor ou corredora Sem mais delongas, vamos começar com a nossa lista O primeiro modelo é o Fila Float Knit Esse modelo já foi lançado há um tempinho, mas ele é muito confortável Ele usa a primeira geração da espuma float É uma espuma bem macia, é um tênis mais alto com bastante amortecimento Um cabedal em knit E esse visual é bacana que você vai poder usar Tanto na sua caminhada quanto no seu dia a dia Para você usar para trabalhar, para você que trabalha e fica muito tempo de pé Esse tênis é muito confortável O Fila Float Knit, se você estiver pagando abaixo de 400 reais Você está fazendo uma ótima compra O segundo modelo é o ASICS de Alcúmulos 20i4 O preço do lançamento dele é de 700 reais Mas, numa boa promoção, você vai estar pagando aí na faixa de 500 reais E lembrando que hoje 500 reais é o antigo 399 Mas, ó, é um tênis muito confortável É um tênis legal para correr e muito bom para caminhada O terceiro modelo é o Olympus Corre 2 Esse tênis é super versátil, super confortável, super arejado Ele vai custar menos de 500 reais no preço de lançamento Mas, numa boa promoção, você vai pagar na faixa de 400 reais O quarto modelo é o ASICS Geo Excite 8 Esse é um dos tênis da ASICS que mais vende porque ele tem um ótimo preço Você vai conseguir comprar abaixo de 300 reais Ele é um tênis bem simples, mas ele vai te entregar conforto E ele vai durar muitos quilômetros aí na sua caminhada O quinto modelo é o Skechers Go Run Max Cushioning Premier Esse tênis, ele tem bastante amortecimento E a Skechers, ela é bem conhecida por ser um tênis confortável Existe a linha Go Walk, mas a linha Go Run são tênis leves e com mais amortecimento Tenho certeza que vai funcionar muito bem para você A faixa de preço dele, você vai conseguir pagar menos de 500 reais O sexto modelo é o Adidas Supernova 2.0 Esse tênis, ele leva uma combinação de EVA mais a espuma Boost Ele tem um visual bem bacana O preço de lançamento é na faixa dos 700 reais Mas, olha, olha essa Quem está no nosso grupo do Telegram já pagou menos de 300 reais Então, se você ainda não está no nosso grupo do Telegram Acesse aí têniscerto.com.br Link na descrição Porque lá você vai encontrar as melhores promoções de tênis para corrida e para caminhada O sétimo modelo é o Fila Racer Advantage Esse é um tênis que tem uma espuma equilibrada Que vai dar para você usar na sua caminhada e também para você usar na academia Ele vai custar menos de 400 reais É um ótimo preço aí para você Que está começando na caminhada e para você fazer sua atividade física O oitavo modelo é o Olympus Reverso Esse tênis tem um visual muito bonito É um tênis bem bacana para você usar até fora da atividade esportiva Ele leva a espuma Eleva Plus que é bem macia e bem durável Você vai encontrar esse tênis na faixa de 300 reais O nono modelo é o Mizu Wave Skyrise 3 Esse tênis aí, ele custa mais de 700 reais Mas, numa boa promoção, você vai pagar menos de 500 reais Ele é um tênis para corrida bem durável Mas que vai funcionar muito bem aí para a sua caminhada Agora, o décimo e último modelo não menos importante É o Asics Geo Pulse 13 Esse tênis é um dos campeões de venda lá no nosso grupo do Telegram Sabe por quê? Porque você vai pagar menos de 300 reais num tênis da Asics Com bastante amortecimento e durabilidade Então, essa é a nossa lista dos 10 tênis bons e baratos para caminhada Eu queria saber de você Você já usou algum desses modelos? Coloca aqui nos comentários Tenho certeza que você vai ajudar com a sua opinião A outras pessoas que estão procurando um tênis para caminhada Muito obrigado por terem assistido até aqui Deixe o seu like se você gostou desse vídeo Compartilha, joga lá no seu grupo de WhatsApp E também, se você é novo aqui no Tênis Certo Se inscreve no canal Muito obrigado, nos vemos na próxima Valeu, abraço a todos Tchau